Olá pessoal, aqui é o deputado estadual professor Clayton e eu quero me dirigir à comunidade educacional de boa esperança atendendo ao pedido desse deputado sete escolas que serão contempladas com o programa Mão de Obras na Escola na sua terceira fase e um recurso totalizando 336 mil que poderão ser utilizados em obras, em consumo de materiais e em investimentos de uma forma geral no cotidiano, no dia a dia escolar reassumindo aqui como esperancense o meu compromisso com a cidade e sobretudo com a educação da nossa região deputado estadual professor Clayton, um grande abraço